Casa, 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 ovo, ovo, ovo de cristal Olha a sobrancelha da minha avó e a varanda do quintal A fome vai entrar de rios com o sol E todo mundo vem dançando carimbó Voltando pra casa morena, pataxó Se todo mundo for parado, chilebró Vaca, 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 leite e cogumelos no quintal Foi tomando remédio que o meu amigo Jorge se deu mal Acabou no posto quase sem respiração Pedi a água e eu nem dei atenção Cristal pendurado no ventilador A minha mãe, minha tia e o meu avô Que a fome vai entrar de rios com o sol E todo mundo vem dançando carimbó Voltando pra casa morena, pataxó Se todo mundo for parado, chilebró Que a fome vai entrar de rios com o sol E todo mundo vem dançando carimbó Voltando pra casa morena, pataxó Se todo mundo for parado, chilebró Que a fome vai entrar de rios com o sol E todo mundo vem dançando carimbó Voltando pra casa morena, pataxó Se todo mundo for parado, chilebró